A gente recebe o vice-governador do Rio Grande do Sul, Gabriel Souza, para falar mais sobre o que esperar para os próximos dias no Estado com previsão de mais chuva. Vice-governador, muito obrigado pela presença. Eu sei que o senhor está numa agenda atribulada nas últimas semanas, mas que bom que conseguiu abrir um espacinho aí, uma brecha na agenda para falar conosco. Seja bem-vindo. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Tainá. Também todos os telespectadores da CNN. Realmente ainda chove aqui em Porto Alegre, estou olhando pela minha janela. Ontem choveu mais de 100 milímetros aqui na capital e na região metropolitana. Hoje nós temos chuva. Previsão é que a temperatura baixe agora esse final de semana. E na segunda-feira nós vamos ter a volta das chuvas, provavelmente com um ciclone que vai atuar no mar, que é próximo à Costa Gaúcha, e que vai acabar gerando ventos fortes e também chuva, volta da chuva, portanto, no Rio Grande do Sul. E ainda, nas próximas horas, o vento sul, que está previsto, um corredor de vento sul, que deve represar as águas aqui no Guaíba, não permitindo que a velocidade da água seja mais rápida, o seu escoamento em direção à Lagoa dos Patos. Então, realmente, a situação nas próximas horas ainda é muito, muito difícil e nós estamos, quero lembrar, 25 dias, aproximadamente, vivendo um evento climático, que não terminou ainda, na medida em que ainda temos, infelizmente, consequências dos impactos neste momento e nas próximas horas, atingindo aqui as famílias gaúchas. É importante, né, governador, o senhor falar sobre isso, sobre essa longa, sobre essa permanência, né, de vivência de um desastre climático sem precedentes, que não tem previsão de acabar, porque quem está de fora, muitas vezes, assiste, né, depois de algumas semanas da situação no Rio Grande do Sul e acha que vocês estão indo para uma segunda etapa. E não, vocês ainda estão lidando com chuva, né, então é bom deixar isso claro para a população, para quem está assistindo também, que a situação ainda é muito difícil. E eu queria que o senhor falasse exatamente sobre isso, né, como trabalhar reconstrução, reconstrução de emergência, o que dá para fazer nesse momento, governador, diante ainda de uma situação imprevisível. É, exatamente, ontem nós tivemos que mobilizar nossas forças de segurança, né, para apoiar os municípios que estavam com novas enchentes, água subindo, em velocidade bastante expressiva, né, e tivemos que atuar para retirar famílias e pessoas de determinados locais, como digo, 24, 23 dias depois do início, né, das primeiras chuvas. Então, aquilo que nós estávamos fazendo na primeira hora lá, nos primeiros dias, no primeiro momento, que é a primeira etapa sempre dessa gestão de desastres, ou seja, salvar as vidas, tirar as pessoas das áreas de risco, poder retirar as pessoas que estão precisando de ajuda desses locais que estão sendo inundados, voltou a acontecer ontem, né, então é exatamente isso que nós passamos o dia ontem inteiro, priorizando aqui com as nossas forças de segurança, e como a chuva era muito forte, não tivemos condições de usar os helicópteros, né, que estão disponíveis aqui para a operação das forças de segurança e das forças armadas, e tivemos que ir através de embarcações ou por outros meios para chegar nessas pessoas. E, ao mesmo tempo, claro, tem todo um trabalho paralelo de gestão da crise emergencial, que o governador Eduardo Leite solicitou que eu coordenasse aqui o gabinete de crise, então eu passo o dia aqui tomando decisões e dando encaminhamento de problemas que vão surgindo, e de problemas que estamos lidando e situações às quais precisamos melhorar o conforto máximo possível das pessoas que estão desalojadas, desabrigadas, fora de suas casas, bem como, paralelamente, também à reconstrução do Estado em si. Hoje, o governador Eduardo Leite sancionou a lei aprovada pelos deputados da nossa Assembleia Legislativa, que cria o Plano Rio Grande, que é o Plano de Reconstrução do Estado. Temos um fundo de reconstrução criado por essa lei, uma Secretaria de Estado de Reconstrução, também criado por essa lei, um conselho do plano e um comitê científico para engajar todos os atores importantes nesse processo da reconstrução e poder fazer frente, então, a uma série de demandas, entre os quais pontes que têm que ser reconstruídas, estradas, escolas, hospitais, prédios públicos em geral, casas, habitações para as pessoas que perderam suas casas, e até mesmo mudança de local de comunidades ou de cidades inteiras, que é algo também que nós estamos trabalhando. Eu ontem ainda tive reuniões sobre esse tema, já para planejar os próximos passos, porque nada adianta construir as mesmas coisas nos mesmos lugares da mesma forma, geraria os mesmos resultados. Então, a gente vai precisar construir, reconstruir, muitas vezes em lugares diferentes ou de formas diferentes para ter melhor resiliência e adaptação climática. É uma nova lógica de engenharia civil para grandes desastres, isso o Brasil e o mundo tentam se reinventar. Governador, o senhor falou a respeito desses bairros e também algumas cidades que podem mudar de lugar. Vocês já têm um levantamento de quantos bairros podem, de fato, mudar de lugar e quantas cidades? Não, nós estamos conversando com os municípios, Gustavo, porque essa tarefa é competência constitucional dos municípios, essa questão do plano diretor da cidade. O que nós estamos fazendo? Ontem eu tive reuniões com quatro prefeitos aqui, a pedido do governador Eduardo, do Vale do Itacoari, que são cidades que recorrentemente estão sendo atingidas. Desde o ano passado, vários eventos climáticos aconteceram e atingiram e destruíram boa parte dessas cidades. Então, nitidamente, não há possibilidade de continuarmos nessa mesma situação. Os prefeitos estão concordando conosco, então não há nenhum tipo de conflito de opiniões nesse sentido. E a ideia é contratar assessoria técnica para que haja, do ponto de vista acadêmico, científico e técnico, também um estudo para dizer quais são as áreas que não podem mais ser utilizadas para fins de habitação ou permanência das pessoas para outros fins, e o que fazer com essas áreas, do ponto de vista de utilização de espaços públicos, áreas verdes, reflorestamento, parques e assim por diante, e também indicar onde serão construídas as novas casas, residências, prédios públicos, porque eu estou falando, em alguns casos, eu vou dar um exemplo de duas cidades que a gente já sabe que teremos que fazer um trabalho parecido com esse, que os prefeitos já publicizaram essa situação, que é o município de Roca, Salles e Mussum. Eu amanhã estarei lá, inclusive, nesses dois municípios pessoalmente, para visitar essas novas áreas que nós pretendemos estabelecer, essa expansão urbana em direção a elas, onde, inclusive, teremos que incluir e prever espaços para distritos industriais, porque lá há indústrias que geram muito emprego naquelas cidades, e que hoje estão em áreas que, infelizmente, não têm mais condições de restabelecer suas atividades, e se não tiver uma área nova próxima do seu local, provavelmente essas empresas podem migrar, inclusive, de município ou de região, e nós queremos muito que elas fiquem nos seus municípios, e para isso precisamos propiciar, e rapidamente, um novo planejamento urbano. Então, vamos apoiar os municípios também, em especial os menores, que precisam de ações como essa, para ter todo o apoio técnico, no sentido de entender onde colocar em segurança essa expansão das cidades, esse restabelecimento das cidades, e não investir recursos públicos ou mesmo privados em áreas onde a gente já sabe que são zonas de risco, ou de alto risco, e que, nesses lugares, devemos usar essas localidades para outras situações, ou outros equipamentos que podem ser públicos, que não sejam habitações ou edificações comerciais ou industriais. Governador, o senhor citou a secretaria destinada à reconstrução do Rio Grande do Sul, e alguns adendos que foram feitos a essa estrutura, pensando no pós, mas já trabalhando no presente. O governo federal tem um Ministério Extraordinário de Reconstrução, está dando para trabalhar em conjunto? E mais, na sua avaliação, como vice-governador do Rio Grande do Sul, havia necessidade do Ministério criar um Ministério Extraordinário para a Reconstrução, já que vocês já tinham em mente, em vista, a criação de uma secretaria destinada para o mesmo trabalho? Na verdade, nós criamos a secretaria, a ideia do governador é ter um órgão técnico, um lugar no governo, o nosso secretário que assumirá essa pasta é o Pedro Capelupi, que é um técnico de carreira do Tesouro Nacional, que está cedido aqui para o governo do Estado. Então, ali é um lugar para formulação de projetos de maneira rápida, ágil, e observando os princípios de resiliência e adaptação climática para reconstruir o Rio Grande do Sul em diversas áreas. E vai interagir sempre com as áreas fins aqui, porque, na verdade, o governo inteiro é o governo da reconstrução. Nós não teremos apenas a secretaria da reconstrução lidando com esse assunto. Todo o governo, iniciando pelo governador, pelo vice-governador, e com todos os seus secretários e demais membros da equipe, estarão voltados a reconstruir o Estado, porque isso é uma tarefa que não é de uma pessoa, é de um governo inteiro e de vários governos, na medida em que vai ser um trabalho realmente muito complexo e que vai levar algum tempo, na medida que nós perdemos metade da nossa infraestrutura em algum nível, ou perdemos em destruição total ou em destruição parcial. É realmente um impacto que é sem precedentes. Nem mesmo na pandemia tivemos um impacto econômico tamanho, como estamos tendo agora. E quanto à questão das relações federativas com os municípios, e na tua pergunta com o governo federal, não cabe a mim comentar como que o presidente da república organiza o seu próprio governo. O que a gente vê é uma oportunidade de contar com um ministro que vai nos representar junto ao governo federal. Nós temos aqui as pautas inerentes à recomposição das nossas receitas, que nós perdemos e perderemos muito. É uma coisa impressionante, realmente, a queda da arrecadação que o Estado e os municípios terão devido aos impactos da tragédia, porque, como falei, diferente da pandemia, nós não podíamos muitas vezes praticar atividades econômicas pelo fato de não poder ter agrupamento de pessoas em locais fechados. Mas os ativos estavam lá, ou seja, as indústrias, as rodovias, as pontes, etc. Nesse caso, nós temos a destruição dos ativos. Então, na verdade, você tem uma situação do ponto de vista econômico, não só nas perdas de vidas, que ambas as situações são dramáticas e muito tristes, mas também, do ponto de vista econômico, essa situação é ainda pior do que foi a pandemia. Portanto, precisaremos muito do governo federal e achamos que o governo, ao indicar um ministro, que é do Rio Grande do Sul, para essa tarefa, sinaliza que terá um representante aqui, no sentido de nos representar, também lá no governo federal, a fim de poder encaminhar esses pleitos, que são urgentes. Esperamos muito que o ministro Pimenta consiga fazer frente a essas várias questões que nós estamos demandando e que a população demandará ainda mais para o governo federal, através do seu ministério. Governador, para encerrar nossa conversa, já que o senhor tem uma agenda atribulada que está coordenando todo esse esforço, a primeira questão é, me explicaram que há uma grande dificuldade para as águas baixarem, porque há muitas saídas de águas que estão entupidas com entulho e com lama, então fica muito difícil. Gostaria que o senhor explicasse essa situação e depois, se o senhor acha que devido a esse cenário caótico, é necessária que haja uma mudança da data da eleição municipal deste ano? Bom, essa questão da... Ontem, nós tivemos uma chuva torrencial aqui na Grande Porto Alegre, tivemos a volta das inundações, inclusive atingindo pontos da cidade que, nas inundações anteriores e dias atrás, quando o Guaíba subiu o nível recorde de 5 metros e 33 centímetros, não tinham sido atingidas. A explicação técnica que nos chega aqui, porque isso é uma ação, uma política de drenagem urbana inerente aos municípios, que aqui em Porto Alegre tem, inclusive, uma autarquia municipal chamada DEMAI, que cuida disso, que é o Departamento Municipal de Água e Esgoto, é que, em virtude da água ter subido tanto nos últimos dias, essas tubulações de esgotamento pluvial acabaram ficando sujas, de lixo, entulho e também do próprio lodo dos rios, que vieram e tomaram conta aqui da capital onde houve inundação. Isso, infelizmente, acabou dificultando o escoamento da água nestas inundações que vieram a seguir, de chuvas que ainda estão acontecendo. E, realmente, o cenário ontem foi muito complicado, tanto é que ontem o prefeito Sebastião Mello me telefonou e solicitou que o Estado suspendesse as aulas da rede estadual hoje na capital e, assim, o fiz imediatamente, determinei aqui com a vênia do governador Eduardo a suspensão das aulas na rede estadual e, assim, fizemos também outros municípios que solicitaram aqui da região, porque com as aulas suspensas tem uma diminuição da circulação de pessoas nas cidades e fazem com que haja uma minoração, digamos assim, dos efeitos da inundação. Então, realmente, é uma situação muito complicada. O acúmulo de águas que vai piorando a situação da drenagem urbana, o solo muito úmido, tem risco de deslizamento. Ontem evacuamos o centro de Cruzeiro do Sul na madrugada, que é um município ali no Vale do Itacoari, porque houve um alerta de deslizamentos naquela região. E quanto às eleições, é um assunto inerente ao Congresso Nacional, que rege esse assunto, e também à justiça eleitoral. Nós estamos aqui totalmente focados na questão da solução dos problemas imediatos e também de médio e longo prazo, e ficaremos focados. Não temos absolutamente nenhum outro tipo de condição, nem mesmo condição teríamos de ter outro tipo de atitude nesse momento. É claro que vamos, se eventualmente manter as eleições municipais desse ano aqui no Rio Grande do Sul, vão ser eleições totalmente atípicas, porque vão ter que ser conciliadas com o trabalho de reconstrução do Estado, de apoio e suporte humanitário às vítimas, e ao mesmo tempo vai ser um desafio para os candidatos e candidatas que vierem a concorrer, na medida em que terão que fazer suas campanhas e ao mesmo tempo lidar com essa dor e sofrimento da população. Se eventualmente a decisão for manter as eleições, não há solução, as eleições vão ser realizadas, e caberá aos candidatos lidar com essa situação que é extremamente complexa e difícil aqui para todos os gaúchos. Agradecemos, viu, governador, a sua presença aqui no bastidor ECNN, falamos com o vice-governador do Rio Grande do Sul agora, o Gabriel Souza, sobre a situação de momento no Estado. Desejamos um cenário muito melhor em breve e um bom trabalho.